Opa, aqui é o Marcos Eduardo e antes de tudo, o primeiro link na descrição é referente ao robô de operações que tem dado resultados extraordinários, trabalho com ele desde 2020 e você não paga licença de uso é apenas uma porcentagem do seu lucro, isso é justo pra caramba né, porque as vezes o cara vai lá, os desenvolvedores tiram o dinheiro deles, tá tudo certo, eles não tem obrigação nenhuma com você agora, nesse formato aqui, com esse robô que eu utilizo, se você não ganha dinheiro, os caras não ganham também Ah Marcos, mas e se meu resultado for baixo, foi abaixo do que eu esperava, é só você não pagar e sair fora Ah Marcos, se eu escolher a estratégia aqui, mas eu acabei fechando o mês, não tendo lucro também não tem problema, você não tem nada a pagar, você não fica devendo em nada em qualquer hipótese você pode parar de utilizar a plataforma, deixa lá, o pagamento é aberto não vai gerar juros, não vai ter problema, não vai sujar seu nome, nem nada Tendo dito isso, então bora lá ao conteúdo Interesse em exchanges descentralizadas crescem em 2023, apontam dados, indicam dados Então apesar da queda nos números de junho, plataformas descentralizadas tem captado cada vez mais interesse de usuários em 2023 Isso acontece porque, na verdade, muitas das pessoas que trabalham com Bitcoin, criptomoedas Elas trabalham porque elas querem o distanciamento do Estado Não é só a possibilidade de ganhar dinheiro, é isso também, é claro que é isso Mas elas buscam o distanciamento do Estado Então eu utilizo um ativo que não é do governo, não é emitido pelo governo, não devo nada ao governo É claro que o governo não trabalha de acordo com a ética, ele trabalha de acordo com aquilo que dá mais lucro para ele Então como dá mais lucro roubar o seu dinheiro, chamar isso daí de imposto E te chamar ainda, ter a cara de pau de te chamar de colaborador É o que ele vai fazer, né Mas, no fim das contas, você, pela ética, não deve nada ao governo Ah, eu trabalho com... o governo não me ajudou a ganhar meu dinheiro Eu não uso serviço de transporte, saúde, segurança e educação no governo Então, por que cargas d'água eu tenho que pagar ao governo, né Não faz sentido Mas o governo, né, novamente não age pela ética Então o que acontece As corretoras, elas estão cada vez mais amigáveis ao Estado Amigáveis ao governo E essas poucas pessoas que tem o intuito com base É... tem o intuito de trabalhar com criptomoedas com base em se distanciar do Estado Elas estão começando a buscar alternativas que as distanciem E a corretora centralizada não oferece isso, infelizmente Daí elas têm que buscar as corretoras descentralizadas Pra conseguir alcançar aí os seus objetivos Então, hoje, só pra você ter ideia, a corretora brasileira Toda transação que você faz já vai direto pra Receita Federal Já vai direto pro governo, pro Estado Agora, em uma corretora descentralizada, quanto que vai? Zero, não vai nada Então, essa é a única alternativa Só que, é claro O governo ainda tem jeito de te pegar Ele tem jeito de ir atrás de você Pô, você vai ficar utilizando criptomoedas pro resto da vida Daí você não vai comprar casa Mas também não vai alugar casa Não vai pôr nada no seu nome Não vai comprar carro, não vai alugar carro, não vai fazer nada Você vai só acumular Só guardar dinheiro Daí não tem como, né Eu entendo até pro cara que é Ah, o cara é solteirão Tá nem aí pra vida e tudo mais Tá enriquecendo Mas e o cara que tem família? Você não vai deixar legado nenhum pra sua família, né Então, assim, é difícil, né Realmente muito difícil E a tendência é que as pessoas busquem a liberdade A encontrem por um certo tempo Mas vai chegar a hora que o governo de novo vai vir pra cima E vai tentar inchar cada vez mais E reduzir a liberdade dos indivíduos Música com elementos de inteligência artificial Pode ganhar Grammy de CEO da Record Academy Então, gente, sinto muito Chegou o momento em que os seres humanos começam a ser substituídos de forma massiva Pela inteligência artificial, tá? Eu recentemente conversei com uma pessoa que trabalha na Folha de São Paulo Eu só não vou citar o nome dela aqui Porque, de fato, talvez Foi uma conversa mais informal, né Mas eu perguntei E aí, como que tá essa questão da inteligência artificial dentro do jornalismo? Ela falou, olha Basicamente, todo mundo usa Mas o grosso do trabalho é feito pelo jornalista Porque não tem como A inteligência artificial erra demais E sem contar que existe um problema muito grande Que é a barriga jornalística Tá? Assim, eu vou ser bem sincero, tá? Embora a pessoa seja próxima a mim, tudo Eu não... A Folha de São Paulo pra mim não é um jornal que tenha credibilidade Mas O que essa pessoa me disse realmente faz bastante sentido Né? É a chamada barriga jornalística Quando um portal de notícia erra Ou quando uma empresa jornalística erra Começam a surgir várias outras empresas repetindo aquele erro E eu não tô chegando no ponto de fake news Ou informação opinativa, né Porque do meu ponto de vista hoje Não existe mais notícia Só existe opinião disfarçada de notícia Antes era assim Você tinha notícia de forma isenta E daí no finalzinho o cara colocava a opinião dele Ou quando tinha uma coluna opinativa Era descrição da informação Sem adjetivos E depois vinha a opinião Agora não, é só opinião Né? Tanto é que esse canal aqui Eu já sou descarado Eu falo, não, aqui é só opinião Né? A notícia é só o ponto pra eu comentar Né? Mas enfim Então a tendência é que a inteligência artificial domine tudo E o único problema é que a inteligência artificial Ela trabalha com a média de outros resultados Então isso ainda é muito ruim pra vários aspectos Porque você acaba não conseguindo ter a certividade em alguns pontos Como por exemplo dentro do jornalismo, né Você consegue muito bem copiar outras notícias Você consegue muito bem extrair informações e desenvolver um texto Só que vai ter que ter pessoas originais ali no meio do caminho Relatando, observando e escrevendo algo com as próprias mãos Pra inteligência artificial ser utilizada em certo ponto, né E aparentemente a Folha ela não usa ainda, né Inteligência artificial pra escrever as matérias Só que, né Talvez o impeditivo disso seja o fato de que A gente ainda não tem uma inteligência artificial Que seja originalmente integrada à atualidade, né Oficialmente também não existe isso Então o chat GPT, até o momento da gravação desse vídeo aqui Ele não tem os dados atuais, tá Mas vai chegar uma hora que ele vai poder varrer a internet, né Ele faz isso só através de alguns plugins, desenvolvedores O pessoal que cria Ou joga a informação lá dentro Ou cria alguma ponte pra ele poder acessar Mas no geral, não Bom, daí o que acontece? Quando você fala de trazer a média sobre algo E não necessariamente só fazer algo original Isso daí acaba dando muito certo Então a inteligência artificial pega Quanto mais denso for Quanto mais denso for a discografia de um artista Mais recursos ele vai ter pra recriar As possibilidades de novas letras Novas melodias Novas harmonias Novos ritmos Pra desenvolver aí uma música É claro que vai ter que ter lá uma pessoa Por enquanto, né Por enquanto vai chegar uma hora que nem isso Vai ter que ter uma pessoa ali Pra poder auditar tudo isso E verificar algumas possibilidades Mas já é possível aí Criar novas músicas dos Beatles Novas músicas É... De... Por exemplo, né O... O Queen, né O Queen O Fred Mercury já se foi Embora o Queen exista, né Mas você pode pegar uma média Do que já aconteceu E trazer um novo resultado Então pra esse tipo de coisa Vai ser algo perfeito, né Então, por exemplo Eu como Eu acho que eu devo ter aí no YouTube Tinha uma época, cara Que eu fazia seis vídeos por dia Né Deixa eu até fazer a conta aqui Então Seis Porque era a quantidade de notificações Que o YouTube fazia Seis vezes Trezentos e sessenta e cinco dias Dois mil Cento e noventa Vídeos, né Eu produzo vídeo desde Dois mil e onze Pras redes sociais Ah, cara Eu acho que um Né Vezes Seriam vinte e um mil vídeos Mas não fiz tudo isso não Mas uns dez mil deve ter Uns dez mil vídeos meus aí Eu acho que deve ter espalhado pela internet Até porque eu ainda produzo vídeo Pra outras redes sociais E tudo mais Então assim Né Isso daí seria plenamente plausível E agora A ideia é que Os seres humanos Estão já começando a desconsiderar O fato de uma inteligência artificial Ser só uma inteligência Eles vão considerar como uma arte válida Né Então vai ser uma arte meio mediana ali É Que vai trazer bons resultados Vai pegar o melhor de cada artista Ou aquilo que pelo menos é Mais atraente às pessoas E gerar E gerar resultados Que sejam realmente Agradáveis Ao público Então o pessoal já tá falando aí De inteligência artificial Ganhar Grammy Inteligência artificial Já ter Uma presença muito forte Né E imagina só Você pega Agora entrando em um ponto Um pouco mais sombrio Você pega uma pessoa Que já morreu Uma pessoa que já faleceu Né Ah Tem aqui uma pessoa Da minha família Que eu era muito conectado Daí você faz o download De tudo que ela já publicou Tudo que ela já falou Né Tem até uma série Do Black Mirror Né Fala a respeito disso Né Um episódio aliás E daí você pode criar Uma inteligência artificial Que Vai Responder e agir Como aquela pessoa Pra você não se sentir sozinho Então imagina só Que monstruosidades A gente não ia criar Em torno disso Né E quão perturbador Não vai ser O futuro Da humanidade Não sei Deu até uma arrepiada Aqui cara Sei lá Que negócio doido Sinto muito dizer Mas governo brasileiro É assim Dinheiro na mão Calcinha no chão E aconteceu Exatamente o que eu falei Pra vocês Olha só CVM volta a declarar Que tokens de renda fixa São valores mobiliários E frustra Não é frustra Tá escrito errado aqui E frustra Propostas De tokenização Então a gente tem aí A Mercado Bitcoin A Lick E várias outras corretoras Internacionais Inclusive Que utilizam Tokens que eles vão te dar Algum tipo de renda Que eles são Como se fossem Ações de uma empresa Ou antecipação de recebíveis Enfim É um tipo de segmento novo Mas isso daí vai ser Regulamentado pela CVM Assim como vários outros tokens Muito provavelmente Também serão considerados Como valores mobiliários Como Solana Ada Cardano E sinto muito Pra quem discordou de mim Mas dessa vez eu tô certo Não é que eu sou o bonzão Não é que a coisa era Meio óbvia Lá nos Estados Unidos Simplesmente a SEC Que é equivalente a CVM Daqui Eles decidiram que Ah, esse monte de moeda aqui É valor mobiliário E quem tá utilizando ela Sem autorização Tem que pagar multa Só que todo mundo Que utiliza Não tem autorização Nem chegou a pedir autorização De nada Entende? Então assim é meio ridículo O que tá acontecendo Mas lá O governo tem uma postura Diferente daqui A postura daqui Né? É aquele negócio da A máxima das mulheres da vida Dinheiro na mão Calcinha no chão Assim que o governo Das terras do Tupiniquins age Então o negócio é o seguinte Não A gente vai até considerar Como o valor mobiliário Mas você paga a taxinha Aqui pra gente E tá tudo certo Né? Então a corretora paga a taxinha Daí a corretora vai Repassa a taxa pros clientes Daí depois o cliente paga de novo Uma porcentagem Em relação ao imposto E tudo mais Né? E tá tudo certo E no fim das contas Né? Aqui no Brasil é Pagou imposto Tá tudo certo Né? Então é isso Pagou imposto